Paradinha rápida aqui na Alta Cachoeira Boa Vista Estamos com dois Dimas aqui na frente puxando o comboio O Bronquinho está aqui Acabamos de subir o drone Agora vamos fazer um registro aqui dessa região Espera aí Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos dar a volta. Saindo também do mato dentro. Lugar incrível aqui. Um pasto imenso. E esse visual. Um pasto imenso. Um pasto imenso. Um pasto imenso. Sol quase se pondo. Mas ainda vamos pegar um pouquinho de aventura. Saindo aqui ó. Antes do pôr do sol. Pra tentar atravessar o rio. Sem saber se vai dar pra atravessar. Porque choveu muito. Os três dias. Vocês acompanharam aí nos últimos stories. E aqui no YouTube. Nos últimos vídeos. O Bronco não vai passar. Tamo aqui com o nosso parceiro do Jimmy. Que vai conseguir fazer a travessia aqui. Com o auxílio do snorke. Vai lá. Vai lá. Vocês viram o Jimmyzinho passando aí. Como é só pra brincar. Não necessariamente nós temos que passar aqui. Tem muita pedra solta no fundo. Vocês viram aí. O tanto que o bichinho quicou. Ele tem snorkele. E aí eu não vou arriscar o Bronco não. Porque já mostrei pra vocês os últimos prejuízos aí. O que aconteceu com todo aquele plástico que ele tem ali na frente. Que dificulta esses ângulos de entrada. Pra gente poder ultrapassar obstáculos como esse. Então esse aqui é mais um ponto aí de observação em relação à capacidade do Bronco. Porque em relação à profundidade dá pra passar tranquilo. Tava dando aqui 50 centímetros um trecho mais fundo. Eu usei a régua da tampa do porta-mala pra poder medir. Mas devido às pedras eu iria danificar o para-choque dianteiro. Já estamos aqui com 210 quilômetros rodados desde que nós saímos de casa. Estamos quase finalizando aqui o passeio e todo o percurso. Chegando em Itambé do Mato Dentro. Sempre aqui na região com paisagens maravilhosas. Dá uma olhada aí. Ó, agora são 10h30 da noite. Acabamos estacionar aqui. E vou mostrar pra vocês como que foi a performance do carro. Em relação a consumo, tempo e quilometragem rodada. A Bias tá dando aqui a última mamadinha. Antes de descansar, nós também vamos descansar porque estamos bem cansados. Mas vocês viram no vídeo aí, né? Foi muito legal. Acompanha agora a performance. 6.5 quilômetros rodados a cada litro de gasolina. 310 quilômetros rodados em 17 horas com o veículo ligado. Como vocês podem ver no vídeo, foram trechos de muita lama, velocidade baixa, aceleração de média pra alta. Pra poder aí superar algumas subidas, escorregadias. E esse aqui foi o consumo do bronco durante esse tempo e essa quilometragem. Lembrando que foram percorridos cerca de 180 a 200 quilômetros em asfalto, em uma BR com trânsito. Onde a gente conseguiu fazer na faixa aí de 9 quilômetros por litro. O que impactou positivamente pra esse resultado aqui. Tá? Sendo bem sincero com vocês aqui em relação a performance do carro. Se não fosse esse trecho, a gente teria feito aqui um 5, 5,5 quilômetros por litro.